A CIDADE NO BRASIL Caramba! Fantasma. É, tô vendo. Dia das bruxas. É, eu sei que é. Mas agora é café da manhã, tá bem? Anda, vem comer. Eles não me veriam. Quem não te veria? Os homens maus. Do que está falando? Doce ou travessura? Você quer pedir doces? Sabe as regras? Sei. Sabe e já sabe a resposta. Não, mas eu sei que não me veriam. Eu não me importo. Mas eles não me veriam. Ouviu? Você sair da casa, de fantasma ou não, é um risco. Nós não arriscamos. Tá bom? Eles são burros. E... Nós não somos burros. Exato. Então, tira esse lençol, senta ali e come. A comida tá esfriando. Olha só. Que tal eu sair mais cedo hoje à noite e comprar um monte de doces para a gente sentar e engordar vendo um filme de terror juntos? O que acha desse consenso? O que acha desse consenso? Com... Consenso? C-O-N-Censo. Consenso. Que tal ser a palavra do dia, hein? É uma coisa que está ali no meio do caminho. É uma meia felicidade. É em... Cinco... Um cinco? Cinco e quinze. É. Isso. Promete? Sim. Eu prometo. Meia felicidade. E... Vou opinar. Um... E... 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 Qual é?